Oi, tudo bem? Hoje eu vou preparar uma mandioca gratinada. Aqui na panela eu tenho água, eu vou colocar um pouquinho de manteiga, essa manteiga com sal, e vou levar essa água para ferver, porque a mandioca está congelada, tem que ser colocada direto na água fervendo. Aí é só colocar na pressão, deixar para cozinhar no mínimo uns 10 minutos, essa minha aqui é molinha, gastou uns 6 minutos, já te retirei a pressão, aqui ó, tá cozinhadinha, macia, perfeito. É só retirar da água. Já retirei todas, agora vamos preparar o molho. Aqui tem uma colher de sopa de manteiga com sal, coloquei sal, alho, pimenta vermelha, pimenta do reino, vou colocar um pouquinho de cebola, um pouquinho de orégano e uma pitadinha de noz moscada. E aí é só deixar a cebola murchar, ficar bem murchinha. E aí é só deixar a cebola murchar, ficar bem murchinha. Se o seu não estiver gelado, dissolva a maizena antes. Aqui eu coloquei a maizena e mexe rápido para não empelotar. Agora é só ficar mexendo até a maizena cozinhar. Aqui já cozinhou a maizena, desliguei o fogo e vou colocar o creme de leite. É só mexer mais um pouco e o molho está pronto. 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 Agora, deixa aqui reservado e vamos preparar a travessa. Arruma as mandiocas numa travessa que possa ir ao forno. É só organizar tudo direitinho e deixá-las bem juntinhas uma da outra. Colocar o molho por cima. E aí Aí depois, arruma o queijo aqui direitinho, coloca no forno até esse queijo derreter, ficar bem gratinado. Veja como ficou uma delícia estar quente. Espero que você goste e até o próximo vídeo. Tchau! Obrigada por assistir!